Você sabe identificar se você já teve o seu carro clonado? Ou mais, você sabe como resolver essa situação? Bem, eu sou Rodrigo Gonzalez, cofundador da Doutora Multas, e estamos aqui para mais um vídeo onde eu quero trazer todas as informações sobre como identificar se você foi vítima desse golpe e como você pode resolver essa situação. E aqui é um conteúdo muito importante, porque eu sei que essa pode ser uma das maiores dores de cabeça que um proprietário de um veículo pode passar. Bem, vamos falar um pouquinho mais sobre a clonagem de veículos, mas antes disso eu quero só trazer uma informação que eu acho muito importante. A clonagem de veículos tem se tornado um problema cada vez maior para os proprietários de automóveis no Brasil. Segundo o Detran do Estado de São Paulo, o número de casos como esse quase que triplicou nos últimos anos. Então a gente tem um grande problema para vários motoristas e é importante que se tome cuidado para que não se saia prejudicado de uma situação como essa. Bem, o que eu gostaria de começar falando para você? Como você pode identificar os casos em que o seu veículo pode ter sido clonado? E aqui eu quero trazer para você essas imagens que eu acho que vão nos ajudar a passar por esse conteúdo que é tão importante. Muito bem. Como identificar a clonagem do veículo? E aqui eu trouxe alguns elementos que podem ajudar a você entender como é o processo de identificação dessa clonagem. O principal elemento que a gente pode identificar como o caso de ter havido uma clonagem é quando um proprietário de veículo começa a receber multas em locais onde ele não esteve. Digamos que a gente tenha o exemplo de um motorista que mora na cidade de São Paulo e dirige apenas na cidade, na região metropolitana, e ele recebe uma multa que teria supostamente ocorrido, vamos lá, aqui no estado do Rio Grande do Sul, sem que esse motorista jamais tivesse trafegado ou dirigido fora do estado de São Paulo. Esse é um dos sinais mais claros de que pode haver um exemplo de clonagem do veículo desse motorista ou desse proprietário. As imagens, deixa eu voltar aqui, as imagens do veículo na notificação. Quando o motorista também recebe um auto de infração, muitas vezes esse auto de infração vem com uma foto do momento em que a infração foi registrada. Ali, o motorista pode identificar se a imagem confere, a imagem é idêntica ao do veículo que ele é proprietário. E aqui existem, inclusive, alguns elementos que podem ser importantes como detalhes, características específicas do veículo. Não só as características que são obrigatórias de constar no documento, como cor, modelo, ano, tudo isso são características essenciais, mas aqui também a gente pode trazer elementos que sejam mais particulares do veículo, como por exemplo, adesivos no vidro, como por exemplo, cor de película, ou até amassados, avarias. Esse tipo de situação pode ajudar a distinguir um veículo que seja clonado ou não numa infração. Outra questão importante é a pesquisa do veículo. Aqui na pesquisa do veículo a gente pode consultar a placa do automóvel para saber se existe alguma irregularidade ou se tem alguma irregularidade lançada no caso de, por exemplo, o motorista não ter recebido as notificações. Isso daqui pode ser feito através de uma consulta no órgão ou também a gente indica o serviço da consulta à placa. A gente tem um parceiro que faz essa consulta à placa dos motoristas e você consegue consultar informações do seu veículo somente pesquisando pela placa dele. Caso você queira saber mais, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo onde você vai poder consultar a placa do seu veículo totalmente gratuito e saber mais informações a respeito disso. Bem, outra informação importante aqui é como identificar um veículo clonado no momento de você comprar esse veículo. E aqui a gente tem uma questão importante da compra do veículo com o preço abaixo de mercado. Essas situações sempre geram desconfiança e é importante que se observe quais são os itens essenciais para configurar a originalidade daquele veículo. Então, quando se for fazer uma compra, o preço é sempre um elemento importante porque a gente sabe que o preço de mercado é algo que no Brasil, como existe uma circulação de veículos, é muito importante de se observar e quando esse veículo está abaixo do preço de mercado, o comprador sempre deve desconfiar e checar mais profundamente todos os elementos que possam constituir essa originalidade. Aqui, um elemento que eu sempre destaco é a conferência do número do chassi que, inclusive, existem algumas técnicas. A gente tem um artigo que traz algumas técnicas de como os motoristas podem identificar melhor isso. Uma delas, inclusive, é o uso de esmalte sobre o número do chassi que pode, assim, remover uma tinta ou alguma cobertura que tenha sido posta para falsificar o número do chassi. Mas a conferência do número do chassi, as inscrições gravadas no vidro, elas têm que estar claras, com o número correto e não podem estar desfocadas. Tem algumas peculiaridades que você pode notar aqui para conseguir identificar se esse veículo, no momento da aquisição, é o original ou não. Então, sempre que houver esse detalhe na compra e, principalmente, quando houver a possibilidade de uma compra abaixo do preço de mercado, é importante dobrar a sua atenção nesse detalhe. E aí, evidentemente, a perícia do veículo. Esses elementos essenciais é importante que o comprador observe e também fazer toda a atenção durante a perícia que é feita na hora da transferência do veículo. Mas esses são elementos essenciais para que você entenda se esse veículo é original ou não. e fazer a consulta nos órgãos de trânsito para entender o histórico de multas pode auxiliar para saber se esse veículo já tem algum histórico de clonagem ou não. Muito bem. Como se prevenir ao comprar um veículo usado? Eu aqui já falei um pouquinho sobre quais são algumas das referências que o motorista pode fazer na hora de consultar isso, mas tem mais alguns truques que eu acho importantes de trazer. O primeiro deles é sempre pedir os documentos originais do veículo, tanto o documento de rodagem como o documento de transferência desse automóvel. Inclusive, aqui, a gente faz sempre a ressalva de que o motorista, o comprador de um veículo, ele pode saber se aquele documento é original ou não por uma inscrição que existe no canto superior direito desse documento, onde está lá, se esse documento é uma primeira via ou uma segunda via. Existe lá essa informação e sempre se deve preferir os casos em que o documento é uma primeira via, é o original daquele veículo. Muito bem. A gente sabe que isso vai mudar um pouco com a digitalização dos documentos, mas, de qualquer forma, é sempre muito importante que os motoristas procurem ter o documento original na hora de escolher o veículo para comprar. Sempre fazer uma pesquisa ou uma compra em estabelecimentos confiáveis, a gente sabe que hoje o mercado de automóveis usado e novo está muito aquecido, mas é muito bom que você consiga fazer o melhor negócio, não só numa questão de preço, mas também uma questão de segurança. Você comprar um carro que esteja clonado pode ser uma grande dor de cabeça, e aí a gente sempre recomenda que você procure parceiros ou procure locais onde tenha confiança naquele veículo que está adquirindo. E aqui a gente sabe que um número maior de casos de veículos clonados acontece nas vendas privadas, nas vendas diretas entre um proprietário, entre duas pessoas físicas. Mas, claro, o mercado é um mercado, a gente entende que os motoristas precisam dessas informações para conseguir escolherem, para conseguir identificar quais são realmente os melhores negócios e as melhores oportunidades. Então, vale sempre a dica de procurar estabelecimentos confiáveis por conta dessa questão dos veículos clonados. A conferência do número de chassi, como eu já havia falado, o veículo possui essas inscrições no número do motor, no chassi que existe dentro do automóvel e também o número que aparece no vidro do veículo. Todos esses números devem ser checados, eles passam por essa verificação na inspeção que é feita na transferência do automóvel, ou ainda, você pode contar com um emprestador de serviço que faça essa conferência para você, dependendo do modelo de compra que você estiver realizando do seu automóvel. Mas, pelo menos, esses elementos são essenciais que você confira para garantir a originalidade daquele automóvel. Essas são dicas importantes para que você faça a compra do automóvel ser um momento prazeroso. A gente sabe que ter um automóvel no Brasil é um luxo que algumas pessoas têm condições de ter e que isso seja uma experiência prazerosa e não traga para você a dor de cabeça que seria de comprar um veículo clonado. Muito bem. O que fazer caso você descubra uma clonagem, seja do veículo que você comprou ou seja do seu próprio veículo? Primeiro, o que é importante a gente trazer aqui? Existem alguns tipos de clonagem de veículo. A gente tem a clonagem da placa, onde algum outro veículo reproduz os mesmos símbolos de placa do seu automóvel ou, se não, a gente tem os casos de carros dublês. Qual é a diferença dessas situações? Existem casos onde o proprietário do veículo tem a placa clonada, mas é a mesma placa colocada num veículo com características totalmente distintas. Essa é uma situação muito mais fácil de ser resolvida. Mas aqui existe um grande problema, que são os casos de carros dublês, que seria o seguinte. Vamos pegar aqui um modelo aleatório. Vamos pegar um carro X de cor branca, de modelo Y, e aquele carro tem a placa AAA-000. Aqui falando aleatoriamente de uma placa que eu tenho a consciência de que não existe. E aí, alguém que tem o interesse em cometer uma clonagem de um veículo, imita aquela placa e coloca num outro veículo de características idênticas. E isso daí significa que terá muita dificuldade de comprovar essa clonagem, porque todas as imagens podem demonstrar veículos com características muito semelhantes. E esse aqui é um dos pontos que traz a maior dor de cabeça para os proprietários de automóvel. Então, esse é o caso de um carro dublê, e aqui eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que é importante em qualquer um dos casos, ou qual é a primeira ação que o motorista deve tomar, quando ele identificar alguns elementos que possam ser compreendido como uma clonagem de veículo? É fazer um registro de boletim de ocorrência policial. Isso aqui é um elemento muito importante por causa do seguinte. A gente sabe que existem possibilidades de recursos administrativos, existe a possibilidade de um pedido diretamente ao DETRAN, mas a formalização dessa ocorrência é muito importante para que o motorista registre o momento em que ele tomou ciência da possível existência de um carro clonado, que ele aponte nessa ocorrência quais foram as multas ou quais foram os elementos que levaram ele a crer que existe uma clonagem da sua placa e que, a partir dali, esse motorista tenha condições de se defender e não mais ser punido por essa injustiça ou por essa irregularidade que está sendo cometida. Então, nesse boletim de ocorrência, eu sempre destaco que é muito importante que o motorista cumpra com o que diz na lei e faça o registro apenas dos fatos que são verdade. O registro de ocorrência policial pode ser feito sempre que o motorista tiver uma suspeita real de que o seu veículo foi clonado, mas é muito importante que o registro seja feito contendo apenas informações que são absolutamente verdadeiras. E mesmo que exista uma suspeita, o motorista pode levar essa suspeita até uma ocorrência policial, mas é sempre importante a honestidade na hora do registro de ocorrência, porque esse é um procedimento com uma formalidade muito complexa e importante de que se tenha lá apenas o registro da verdade. Bem, levar esse veículo para averiguação. Existe, então, nesse momento de um registro de ocorrência, uma necessidade de averiguar os elementos que possam configurar, então, essa clonagem. Então, o veículo vai ser averiguado pelo órgão responsável e nessa averiguação vão ser checados se... Vamos pegar aqui um exemplo de um motorista que tenha recebido uma autuação de um carro que é registrado no estado de São Paulo, que só circula no estado de São Paulo, e ele recebeu uma autuação aqui no estado do Rio Grande do Sul. Vamos pegar aquele mesmo exemplo que a gente trouxe no início do vídeo. Nesse caso, o motorista leva o documento do automóvel, leva a foto ou a notificação onde aparece a imagem do veículo sendo autuado no outro estado, no outro município, enfim, numa região que aquele motorista não tenha memória de ter conduzido o automóvel, e aí vai se identificar se existe, nesse caso, elementos que possam comprovar a clonagem. Aí, a autoridade vai buscar conferir se aquele veículo é original, se tem todas as informações que a gente falou aqui, como as informações necessárias na hora da compra daquele automóvel, e também vai conferir se existem elementos na imagem que possam facilitar ou que possam comprovar que aquele automóvel da imagem é uma clonagem, ou é um carro dublê, como eles chamam. Então, a partir disso, o órgão vai lançar um laudo chamado laudo de carro dublê. Esse laudo de carro dublê é a informação que o motorista precisa para comprovar que existe uma clonagem da placa dele, e existe um carro com características idênticas, com placa idêntica, mas que não é o mesmo automóvel daquele proprietário. Então, aquilo é uma fraude e o motorista, então, consegue ter essa documentação a partir de um laudo de carro dublê. Tendo em mãos esse laudo, o motorista deve ir até o órgão de trânsito com a documentação para solicitar a alteração do registro. Isso aqui é muito importante por causa do seguinte, a gente tem, a partir do momento da identificação ou da suspeita de um carro dublê, o motorista tem que passar, desculpa, o proprietário do veículo, ele tem que passar por esses procedimentos para que ele cesse os efeitos que podem ser muito prejudiciais de ter um veículo dublê com características idênticas à do seu automóvel e não ter tomado nenhuma providência em relação a isso. Quando a gente faz, então, aqui, esse último passo de ir até o DETRAN com a documentação ou com o registro policial, quais são os próximos passos? Em 2017, percebendo que isso era um grande transtorno para os motoristas, o Contrê emitiu a resolução 670, onde ele disciplinou a forma como deveria ocorrer esse procedimento. Então, uma vez que o motorista tenha conseguido comprovar junto da autoridade policial que aquele veículo tem um carro dublê com as mesmas características, ele vai cumprir o rito da resolução 670 e aí ele vai no órgão de trânsito que vai alterar a documentação daquele automóvel. Como assim alterar a documentação daquele automóvel? Ele vai inserir os caracteres CL no registro antigo do veículo. Então, vai ter uma alteração no documento. Vai ser emitido um novo RENAVAN para aquele automóvel. Vão ser geradas novas placas de identificação. E aqui, para essas novas placas, é algo bem importante. Na analisação anterior, a 2017, não havia previsão de como poderia ou quando se poderia alterar a placa de um veículo. Então, o que acontecia? Caso um veículo fosse clonado, a gente teria sempre a seguinte perspectiva. Digamos que o seu veículo fosse clonado e tivesse um outro veículo por aí, em algum lugar do Brasil, circulando com uma placa igual a sua. Sempre que ele fosse autuado, você receberia a notificação porque aquela placa está vinculada ao seu nome. Mas aí, o que acontece? Como não se conseguia fazer cessar aquela pessoa, o clonador, aquela pessoa que estava cometendo o ilícito, de circular com uma placa que estava vinculada ao seu nome, a não ser que aquele veículo fosse parado em uma blitz e a autoridade policial identificasse que o carro estava clonado, o que a gente sabe? Que tem uma probabilidade bastante baixa de acontecer. A não ser que isso acontecesse, alguém seguiria circulando com uma placa que está vinculada ao seu nome. E como você não tinha uma previsão legal que autorizasse a alterar a placa do seu automóvel, você não alterava a sua placa e não conseguia fazer com que a outra pessoa que estava cometendo o ilícito cessasse de gerar prejuízo para o seu caso. Então, aqui, a legislação trouxe essa possibilidade de você poder alterar a placa que está vinculada ao seu nome e ao seu veículo. E aí, consegue cessar esse elo ou essa duplicidade que tem com a placa do veículo que é um clone, que é um veículo dublê. Então, essa nova placa de identificação é uma grande conquista dos motoristas para evitar maiores dores de cabeça. E também existe aqui a possibilidade da inserção de uma restrição administrativa em relação àquela placa antiga e também uma baixa dessa documentação antiga referente a essa clonagem. Bem, vamos aqui a um dos principais elementos em relação à clonagem dos automóveis. Alguém que teve a placa clonada e a pessoa que cometeu o ilícito, ela levou muitas multas. Vamos pegar esse exemplo aqui. E existem casos onde motoristas jamais cometeram uma infração, mas tiveram seus veículos clonados e acabaram tendo a carteira suspensa por acúmulo de pontos pela pessoa que cometeu o ilícito. Então, aqui, o que a gente pode fazer com relação a essas multas? Primeiro, os débitos do veículo, sempre que houver a necessidade de uma mudança, como a emissão de novos documentos aqui, eles deverão ser quitados para realizar toda essa alteração, exceto as multas geradas pelo carro dublê. Mas aqui, são as multas geradas pelo carro dublê que tenham sido reconhecidas lá pela autoridade policial como demonstração ou como reafirmação dessa questão do carro dublê. E as multas do carro dublê, elas deverão ser excluídas do prontuário do motorista. Mas somente as multas que estiverem listadas lá no... Até eu vou recuperar aqui, no laudo do carro dublê. Nesse laudo do carro dublê, as multas que tiverem construído o laudo devem ser excluídas do prontuário do motorista. Mas muito bem. E no caso de um motorista não conseguir fazer esse laudo de duplicidade? No caso de um motorista não ter elementos suficientes que comprovem a duplicidade do automóvel ou a clonagem do automóvel e não consigam ter a emissão desse laudo. Nesses casos, os motoristas podem recorrer das multas que eles entendem que são injustas ou que eles não concordam que sejam impostas contra eles. Para isso, a gente tem um link aqui na descrição onde você pode solicitar uma consulta gratuita com a minha equipe e nesse caso você tem que recorrer dessa multa para evitar pagar por algo que não foi você quem cometeu. Inclusive, administrativamente, é uma das melhores formas de você reverter essas autuações, especialmente quando existe algum elemento que possibilite gerar essa comprovação de que a multa é injusta. Sempre é importante que você tome essas medidas nos casos em que suspeita de uma clonagem para que cesse o dano que pode ser imposto contra você, motorista, porque, como a gente já viu aqui, os prejuízos do motorista e os incômodos que o motorista pode ter por ter o seu veículo clonado são imensos. Então, tomar essas ações que sejam, pelo menos para que faça cessar maiores danos contra a sua habilitação ou até contra o seu patrimônio, são muito importantes porque você se mantém protegido contra esses prejuízos. E aqui eu vou trazer, e eu sempre procuro informar os motoristas a respeito disso, mas digamos que um veículo clonado, evidentemente, com características iguais ao seu e uma placa igual à sua seja flagrado, cometendo uma multa ou pior, seja flagrado em alguma situação que envolva um acidente de trânsito ou envolva qualquer outro tipo de ilícito. É muito importante que você tome essas medidas para que não seja confundido e tenha prejuízos por conta dessas situações. Então, aqui fica as nossas dicas, o caminho de como você identifica a clonagem e como você age para evitar prejuízos por conta de ter tido o seu carro clonado. Se você ficou com alguma dúvida sobre clonagem de veículo, não deixe de colocar aqui nos comentários que eu ou a minha equipe vamos fazer questão de ajudar você. E mais do que isso, não deixe de se inscrever no canal para se manter sempre informado sobre tudo o que acontece no direito de trânsito no Brasil, as atualizações da lei e também dicas como essa que a gente compartilhou aqui hoje. Um abraço e até o próximo vídeo!